E agora, Arrochadeira Sertaneja apresenta o rei da Pantioca! Ai que gostoso, ai que gostoso é bola, ai que gostoso! Uma conversa com ele! Ai que gostoso! Olá, bem-vindos a mais um programa Arrochadeira Sertaneja na TV. Essa semana começou no Sindicato Rural de Rio Claro o curso de selaria. Você já fez alguma sela? Tem interesse? Sabe como é que é? Vamos lá conferir. Vamos lá ver como é que é. Estou aqui com o instrutor Acasso. Você tem andado bastante, né? Eu ando no estado de São Paulo inteiro, ministrando curso pelo cenário do estado de São Paulo. Parceria com os sindicatos rurais, alguns lugares, prefeitura, mas ando no estado de São Paulo inteiro. E hoje eles vão começar no básico. Até sexta-feira eles vão conseguir fazer uma sela? Vão! Até sexta-feira a sela está pronta. Começa hoje o curso, né? Começando nessa segunda-feira, cinco dias de curso. E sexta-feira está prontinha. O pessoal consegue, sim. E você acha que eu vou caber numa sela dessa? Não. Tá vendo? Então a sela não é pra qualquer um, né? É a sela, a gente brinca, né? Mas a sela tem medida, tem tamanho. É que nem um sapato. A sela é por polegada de assento, de acordo com o tamanho de calça que cada um usa. Então são selas aí, um tamanho padrão pra uma sela, no caso a corde milha que a gente vai fazer. É um tamanho padrão, assim, que é o número 40 do sapato, vamos dizer assim, que é o que vende mais, 39, 40. É uma 15 polegadas, 15 polegadas e meia. Não é toda sela pra qualquer pessoa, um tamanho pra todos. Não, tem de 14, 15, 16, 16,5, 15,5, 18, 19, já sei de selas aí maiores do que 20 polegadas. E tanto é que a sela é corde milha, né? Você tava explicando ali. Eu não vou disputar uma prova de tambor, por exemplo. Essa sela que a gente tá fabricando é uma sela modelo rédeas, pra prova de rédeas. Mas tem sela de modelo pra prova de três tambores. Foi bom você ter feito essa pergunta, porque não é porque é uma sela corde milha, você pode usar ela em qualquer prova. Então a sela pra prova de tambor é uma sela diferente. Aparentemente parece tudo igual, tem aquela cabecinha lá que é o pito, mas o assento pra prova de tambor é mais levantado, mais empinado, como é um cavalo de explosão, pra não jogar a competidora ou o competidor pra fora da sela por causa da velocidade do cavalo. Mas pra cada prova tem uma sela específica. Nesse curso eles vão aprender essa específica, mas você ministra curso de todos os tipos de sela. Temos o... no Senar tem uns cursos de artesanato em couro, né? São dois temas. O lida, que é direcionado mais pra lida do campo, pra cavalo, acessórios, trança, etc. O decorativos é mais uso pessoal, bolsa, carteira, cinto, essas coisas. No curso do celeiro a gente ensina as técnicas. Dentro dessas técnicas a gente escolhe um tema, pega um tema, uma armação de um array, de uma sela pra gente fazer isso daí. Então a gente passa as técnicas pra pessoa... Ela vai aprender a cortar o couro, ela vai cortar pra uma sela, pra um array, ela vai cortar o couro pra qualquer outra peça. Manusear as ferramentas, o jeito certo pra usar as ferramentas, o material, saber escolher o material adequado, de boa qualidade, que isso é importante. Porque às vezes as pessoas... Ah, o sola, ah, lá é mais barato. Tem essa diferença. Então é isso que a gente passa, assim, bem apertado, né? São cinco dias. Eu virei celeiro, até hoje eu aprendo, trabalhando por conta há 30 anos, e até hoje eu aprendo. Agora você imagina em cinco dias a maioria das pessoas, poucos aqui tem esse contato, conhece sela, conhece cavalo, mas não tem esse contato com a fabricação. Então em cinco dias eu tento, faço o impossível pra passar o máximo de informação, a experiência que eu tenho pro pessoal adquirir e tentar dar continuidade. Mas assim, ó, eu ressalto sempre que eu deixo sempre os meus contatos com o pessoal, dou suporte, ajudo, porque eu acredito que seja esse o meu trabalho, a minha missão, as dificuldades que eu passei no começo nesse trabalho. Eu tinha 15 anos de idade, caiu uma selaria na minha mão. Meu pai faleceu, eu tinha oito anos, pedi pra ir trabalhar com meu avô, que era celeiro, que era uma referência comercial na família, né? Eu queria trabalhar. E aqui em Rio Claro tem um fato interessante, eu falo pro pessoal como hoje tá fácil. Quando eu comecei com a oficina, com a selaria, poxa, em Rio Claro tem fábrica de fivela. Não sei hoje aqui em Rio Claro, mas antigamente tinha bastante fábrica de fivela pra cinto, essas coisas, fábrica de metais, esses acessórios. Você procurava na lista, nas páginas amarelas, pegava carona e vinha na fé e na coragem. Poxa, hoje você compra, você entra na internet, fivela pra cinto, 50, 60 fabricantes no estado, no Brasil inteiro. Ligou, pediu, chega em casa. Então, acho que as minhas dificuldades no começo era pra chegar hoje aqui, do jeito que eu trabalho, e passar tudo isso daí pro pessoal. Essas dificuldades que eu tive, que eles não têm, e aproveita esse tempo aí pra aprimorar cada vez mais. E você tava falando, uma cela hoje no mercado, gira em torno de... Você compra uma cela hoje a partir de 300 reais, 250 reais e dá pro seu inimigo, ou então pode chegar uma cela de 3, 4, 5, 6, 7 mil reais. Depende do que você vai fazer, como que você vai fazer, como que essa cela vai ser trabalhada. Se é uma cela costurada à mão, ou costurada à máquina, tem um valor diferente. Você tem que saber qual que é teu público. Você tem que... Eu quero oferecer um produto de ótima qualidade. Eu falei pro pessoal, é um mercado que atinge uma classe mais elevada do nosso mercado, da sociedade. Infelizmente, é um hobby mais do que um... Em comparação entre hobby e trabalho, quem tem o cavalo é mais um hobby. É um hobby caro, mas a maioria das pessoas que criam, que gostam de cavalo, são criadores, gostam e exigem um produto de boa qualidade. Esse público procura mais qualidade do que preço. Eu... Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado. Eu agradeço a Deus muito pelo meu trabalho. Evoluo sempre com ele. Meus alunos me ajudam a evoluir muito. Eu sempre falo pra eles, façam o... Como se vocês estivessem fazendo pra vocês. Eu sempre fiz uma cela como se eu estivesse fazendo pra mim. Hoje eu faço como se eu estivesse fazendo pra minha filha. Por quê? Porque eu quero o melhor pra minha filha. Eu quero que ela... Se ela for andar, ela vai estar confortável, ela vai estar com segurança. E... E a parte de boa qualidade, por exemplo, você às vezes tem um animal que você curtiu o teu fim de semana. Então já pensa só, você vai... Você não vê a hora que chega o sábado à tarde pra você juntar os amigos, fazer uma cavalgada. Aí você vai pôr a cela no seu cavalo, você montou, estourou alguma coisa. Porque foi mal feita, usou um produto, um material de má qualidade. Então, fazendo coisa boa, tem isso. Já pensa só se coisa boa não vendesse, a Ferrari não ia ter nenhuma no mundo, né? E... Deixe seu contato aí pra quem quiser... Ou... Vê um curso, ou saber aonde você vai estar, onde vai ser o próximo curso seu. Ó... Isso é muito importante, eu te agradeço esse espaço aí. Tem muita procura, o pessoal me descobre do Pará, já entrar em contato comigo, do Mato Grosso, Goiás. Essa dificuldade que eles querem aprender. São pessoas que trabalham e precisam se aprimorar e não tem essa facilidade de achar. É... O meu contato é... Eu sou de São João da Boa Vista, que perde o Rio Claro. É... 19-997-333-5991. E o Facebook é Celaria Mota, Mota com dois T. Perfeito. Muito obrigado, um bom curso. E sexta-feira eu tô de volta pra ver como é que ficou essa cela aí. Ah, ótimo. Sexta-feira a gente espera vocês aí pra ver a finalização desse trabalho. E eu agradeço muito. Quero agradecer o Sindicato Rural aqui de Rio Claro. É uma parceria ótima que a gente tem. Todo ano a gente tá aqui, sempre com um curso de celeiro e um curso de artesanato. O pessoal comparece. E, assim, esse trabalho da gente não seria tão, assim, ó... É... Teria esse resultado bom se não fosse o trabalho do Sindicato, o trabalho do Igor, que é o coordenador aqui do Sindicato, que prepara tudo isso daí pra gente chegar. Então eu agradeço todos aí por esse ciclo aí que a gente chega aqui e completa o trabalho muito bem feito e prazeroso. Hoje tá tendo um curso, começando um curso de Celaria, né, Igor? Você que é o coordenador aqui e a pessoa que quer se inscrever num curso, como é que ela faz? É, bom dia. Pra se inscrever, o participante deve comparecer ao Sindicato com o CPF, RG e comprovante de endereço. Tá. E tem algum lugar onde eu possa ver que curso que tá tendo, que curso que vai ter? Nós temos o Facebook, que é Sindicato Rural de Rio Claro ou Senar Rio Claro, que são as nossas páginas. E temos um grupo, que são cursos gratuitos, Sindicato Rural de Rio Claro. Lá são divulgados todos os cursos daqui da nossa região. E pra se inscrever é só comparecer no sindicato. E esse curso é gratuito? Sim, o curso é totalmente gratuito, servido toda alimentação e material didático. É, por exemplo, esse começa na segunda e vai até sexta. Sim, começa na segunda, às oito da manhã. Começando hoje é servido o café da manhã, aí o café da tarde, o almoço, servido tudo aqui no sindicato, de segunda a sexta-feira. Eu tava vendo lá que vai ter um de mandioca, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto